Chegou outra ex do André! Mentira, sério? Aquele mais gosta. A mulher já apavorou o André. Fiquei calado. Fiquei calado. Ficou sem palavras. Ficou chiquei. Gira aí, moleque, gritando. Tá bom, moleque. Eu não vou falar nada. Eu vou ficar falando. E a outra minha conta está ali. Foi o Yuri, moleque. Ela já acelerou o assalto. Coitada do Yuri. Eu não tô muito preocupada com o que o André falou ao meu respeito, porque acho que a gente vai ter vários dias aí pra todo mundo da casa me conhecer. Concordo. Agora vamos mudar de assunto, né? Porque o André é um assunto chato. Isso aí! Que tal um papinho mais quente? Não, então vamos supor assim, eu tô com você lá na casa, vamos supor que eu fico com você. Aí tipo, eu não gosto de você, aí eu vou e fico com outro menino, eu não gosto de outro menino, fico com outro, aí eu sou piranha? Depende do que você fizer com cada pessoa. Tá, mas se eu quiser me relacionar sexualmente com todos eles, eu sou piranha? Talvez sim. Aí se você fizer a mesma coisa, você é garanhão? Não, eu sou galinha, piranha também. Aí por que você é galinha ou piranha? Os dois são piranhas, eu tô falando que piranha é um adjetivo. As mesmas vontades sexuais que você tem, eu também tenho. Concordo, concordo. Ele intitula uma mulher ser galinha, uma mulher ser piranha, e nessas coisas eu não concordo com ele. Homem é conhecido mais como galinha, entendeu? Mulher, talvez mais como piranha. Ih, então é melhor voltar a falar do André. Acho que agora tá quente demais. Eu já dormi com vários homens e eu não sou piranha. Beleza, eu respeito o seu posicionamento, mas eu acho que é um posicionamento burro. Vão ter conflitos com certeza, isso é fato. Só pelo jeito dela ser, pela personalidade dela, pela forma dela ser algumas vezes. Mas eu gosto de conversar contigo e tu tem um papo assim, um debate maneiro, entendeu? É não, é porque eu gosto de me posicionar. Se eu acho errado alguma coisa, eu vou falar. Eu não vou ficar calada. Olha só o que eu te falei. Que legal. Aí sim. A gente até esqueceu a discussão, tá vendo? Eu até esqueci o que eu tava falando. Como é que a gente tava falando mesmo? Exato. Não sei. Também não sei. Hoje eu saio daqui relaxado. Eu sou podólogo não, mas teu pé tá de parabéns, viu? Só o pé? É, o resto a gente vai descobrindo aos poucos. O Yuri mandou muito bem na massagem, ele foi cavaleiro, ele não passou do limite. Você quer que eu faça em você? Pô, aí sim. Pego fácil, pego fácil sem sobre de dúvidas. Pode arranhar? Pode fazer o que você quiser, não. Pode fazer o que quiser. Você tá feliz comigo aqui? Tô. Sério mesmo? Uhum, acho que foi a pessoa certa. É mesmo? É, pra ir pra cá. Nada como uma massagem pra dar uma relaxada.